Domingos Ribeiro da Silva O companheiro Domingos tem 94 anos, é isso? 94, é 94, completou ontem Compretei ontem Dia 20 de março De março De 2019 Muito bem, e a senhora tem que idade? 70 70 anos, né? Agora, seu Domingos, o senhor nasceu onde mesmo? O senhor nasceu onde? Aqui em Sinti Passagem No Sinti Passagem? É aí Muito bem Na frente do Matador, assim naquela casa Na frente do Matador, né? E a senhora nasceu em Saira também? No Sinti Sapucaia No Sinti Sapucaia Ah, quer dizer que vocês eram vizinhos? Era, foi nome dela, morava em Sapucaia Muito bem, muito bem Os cinco inseros desde muito novo? Era Não, muito novo não Porque ele já tinha... Quando vocês casaram, tinha que idade? Quem sabe? Eu mesmo sei a um Quem sabe é idade, né? Nós ainda é casado, não Nós moramos 40 e... 44 anos Junto 44 anos? 44 Mas não sou casado, nada Mas 40 anos já vale como casamento, né? É Já vale como casamento 40 anos, né? É Como é que foi seu tempo de juventude? Seu tempo de juventude, como é que foi? O senhor era jovem, morava aqui em Saira mesmo? Trabalhava em quê? Eu trabalhava na agricultura Meu serviço era carregar tijolos dessa igreja para essa rua, no cavalo, em coxa de cavalo Que na época não tinha carro O senhor fazia o tijolo, era? Não Meu pai empreleitava para a gente carregar tijolo para a construção, quando estava começando naquele Sairé Sairé de São Miguel O senhor é do tempo que Sairé chamava-se São Miguel? São Miguel, era Eu não me esqueço nunca Para mim esse nome Sairé Para mim não deu não Não deu certo não? Não Era o meu Batirei nessa igreja aí, oi Aí eu não vi o começo da igreja Mas de 1920 para cá já foi para o incêndio Ela terminou em 1915 Eu estava com poucos anos Mas já venho conhecendo ela Desde o novinho Batirei aí, me crismei aqui Todo o movimento da minha religião foi aqui Muito bem Nunca saí daqui para morar em canto nenhum Trabalhava por fora Mas vinha para aqui Além do senhor trabalhar como agricultor, foi agricultor, né? Também carregava tijolo Tijolo Para a construção das casas aqui na cidade Era De mamucréfico Nem de ultradáxia para bezerro Porque na época não tinha carro, né? Era costa de cavalo Antes de viajar Dois, três dias por semana para bezerro E o senhor viajava duas, três vezes por semana Por semana Para levar Trazer mercadoria de bezerros Levar e trazer Levar mercadoria para bezerros e trazer de bezerros para cá É, justamente Era um trabalho pesado, né? Era Eu alejei mais disso Feito um bezerro, né? Não sabia de nada Pegando peso Aí derrete na coluna E derreteu E acabou Acabou Hoje eu estou paralítico Eu posso dizer isso, né? Mas consegue andar direitinho, né? É O senhor anda por aí Eu ando por aqui Por dentro de casa As meninas me levam a botar aí na frente Quando estava no frio Eu fui hoje no mercado Porque a minha filha que estava aqui Me levou no carrinho dele Mas para eu ir a pé Não E nunca É como se diz Nunca deixei de andar de dia Nem de noite Eu já viajei daqui para Vitória São 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 Com um cavalo carregado Tá vendo? Foi Quase morro no caminho Tanto se andava E a senhora? Como é que foi seu tempo de juventude? Era agricultora também Era agricultora? É, meu pai saia para a feira Deixava nós cortando cana Cortando lenha Nunca fui numa escola Nem o nome não sei assinar Pronto, minha vida era essa De muito trabalho Muito trabalho Era de domingo a domingo Era de domingo a domingo Nós da cana cortando cana E cortava essa cana aonde? Na sapucaia Na sapucaia É, porque lá na sapucaia tinha o engenho Tinha o engenho Tinha o engenho e nós cortava Na segunda-feira O cavalo camitava Para o engenho Minha vida era essa E a senhora conheceu O companheiro Tinha que idade? Eu não sei não Eu já tinha uns 30 anos Quanto conheceu? Tinha mais Tinha uns 40 Não, mas a senhora não faz 40 anos, né? Não, estou com 70 Sim, mas não faz 40 anos Que a senhora mora junto É, 44 Eu moro com ele Então a senhora conheceu Tinha 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, é isso? A senhora olhou para eles assim Esse rapaz é muito bonito Ele era bonito mesmo, viu? Era, né? E ele ficou feio agora A senhora acha ele feio? Não, eu não acho não A senhora acha ele bonito? Bonito como era Bonito como era Ah, não Quando a senhora viu Disse assim Ei, rapaz, esse rapaz Ele era vivo Não era vivo velho, não Sabe, na parada da esposa Aí eu fui morar com ele Mas passou bem uns 3, ou 4 Para poder vir morar com ele Até hoje Nós deixamos duas vezes É uma de briga mesmo Mas teve quantos filhos? Eu tive 3 3 filhos, né? Um morreu e tem 2 filhos 2 filhos É isso Muito bem E o senhor quando viu essa moça Disse assim Essa moça É bonita É Vou investir É, não tenha dúvida, né? Eu fui casado Com a filha Acho que Quinto mais Dois águas de passarinho Aqui ele tinha a mãozinha Você lembra dele? Não, não lembra não É Não se lembra não Fui casado com a mamãe Ela morreu, né? Fiquei viúvo Passei 12 anos Sem querer saber De casamento Nem de mulher Não era Trabalhar Para o mundo Mas Estilo e vecte Fui até Para Vicença Trabalhar De ajudante De ajudante Não era pedreiro Nem macineiro Nem carpinte, não Meu senhor era ajudante Que pedreiro E o senhor tem quantos filhos? Filhos? Sim Tem 3 São 3 filhos, né? Era 6, né? Era 6, morreu 3 Ficou 3 É, ficou 3 Ficou 3 Só tem 3 Só tem 3, né? É Muito bem É Tem 3 João, Glória e Carminha É, ficou 3 2 A primeira mulher morreu Ficou só 1 Pois é E o senhor sempre foi muito religioso? Toda a vida fui De ajudante a Deus Nunca me encontrei De outro Nunca Sempre ia na missa Tal É, todo domingo ia à missa Não estou indo agora Porque não posso andar Mas ainda sonho de noite De roupa Ainda sonha? É Sonha viajando daqui Quer dizer É Daqui até a igreja Toda noite eu estou nos açudes pescando Mas no sonho No sonho No sonho, é verdade No sonho Sonhando pescando Pescando Caçando de espingarda Tudo Mas De xair é minha vida, né? Tudo isso o senhor fazia, né? Pescava, caçava Trabaiava Trabaia, fazia carvão Carregava Carga daqui pra Biseu Pra gravatar Mas pai e outros amigos aqui Aí aquelas fotos lá Pra gravatar Pra vitória Mas tudo que nós viajava Um cavalo carregado Vendendo fruta Vendendo fruta Laranja Repolho Tomate Era Já foi muitas vezes Muitas vezes É E a senhora? Sou católica A senhora também é católica? Eu gosto muito da missa Muito, muito mesmo Muito bem Eu vou sábio e domingo Eu não tô indo agora Só porque eu me operei Tô com cinco medias operadas Aí eu só vou Só hoje domingo Mas eu gosto da missa Muito bem E a senhora chegou a viajar Alguma vez Com A companhia do seu esposo Pra levar Essas cargas Lá pra Biseu Não, não, não Nesse tempo ninguém se conhecia ainda não Não, né? Não, não Agora Seu Companheiro Domingos O senhor viu o Sairé nascer como cidade, né? O senhor viu o Sairé nascer, né? É O senhor viu o Sairé quando surgiu Quando formou-se Transformou-se em município, né? É Era justamente O senhor lembra daquele tempo? Como é que era Sairé há 50 anos atrás? Como era? Como é que era Sairé? Sairé aqui era quatro ruas, eu cinco Começava lá de seu Do final de Zé Peixoto Vinha pra aqui Pra esse prédio das meninas aí Que tem de Santa Nogueira Essa Era a praça aqui Coro 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 da Zé Peixoto Tinha Essa aqui não tinha não Tinha aí a rua Que vai poder A igreja aqui Pra Subterno nessa outra rua E São Sebastião E a rua do meio E mais nada Casa de Taipa De Taipa De Barro Não era de tijolo não Era de barro Lá depois Foi que foram fazendo tijolo No canto Da 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 casa Mesmo faziam tijolo Batia Cozinhava Tirava um bocado Proto Queimando Pra fazer Viu? Essa rua é quase toda De tijolo cru Tá melhorando Porque de certos anos Pra cá As coisas Melhorou mais Melhorou muito Cresceu a cidade Cresceu O comércio Tudo Mas aqui era A pingueira Da aqui Caia no pé da porta Que não tinha Nenhum parafeito Não tinha Conheço de estudar Eu uma vez Estou deitado E veio Me lembrar Dos antigos Daqui E o senhor Lembra de quem? Que eu conhecia Quem eram os antigos Aqui de Saíra? Alve Maria Tem muito Olha Tinha Tinha Começado aqui Da rua Finado de uma pessoa Zé Pessoa Aquele Senhor de venda Daqui É dono do banco Que era Dessa casa Do banco Nargotoinho Seu Né Eu só ia assim Era muito Viu Seu Seu Era o chefe daqui Era seu Tinha um chefe aqui Era Era Aqui E Aqui tinha Homem de respeito Tin, 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 tin Não era pra dizer Aqui não tinha Não tinha Policiamento não O policiamento daqui Era respeitou E o povo respeitava? Ixi, Mário Sem pensar A gente quebrou no No carro Do pau Era Final de mil dia Dona dessa fazenda Que era Hoje Do Cozineiro Essa casa Do sinicato Era dele No final de mil dia No final de mil dia E a fazenda Era aqui Foi Antônio Caçula Antônio Caçula Era o velho Não tinha nem Caçula aqui Tinha Era o avô dele Eu me lembro Como fosse O Jujava Cachicó Um cachinho Que parecia Um pneu de carro No telefone Era De pau Com um gancho Pra lá Alô Prontei Pra ver Era arame Arame? Era no tempo De arame Não era que nem Hoje não Né Era no tempo De arame Cheio de posto Nesse mundo todinho Tinha o aparelhozinho Ligava aqui Ligava no rei Lili 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 É o telégrafo É? É? É o telégrafo Chamava-se telégrafo Era Era o telégrafo Né? Muito bem Era Justamente E o senhor lembra Quando colocaram energia Aqui em Sairene? Colocaram? Quando colocaram energia O senhor lembra? Me lembra Me lembro Agora não sei A era Que Quase foi Né? Mas eu me lembro Como fosse hoje Eu fui pegar Cavar a posta aqui Cavaram De chadeco Posto aqui Só aqui No começo Grande aqui Olha E aqui Atrás da igreja Depois fui pra ali Depois fui pra lá E foram tirando Até que E antes de energia Como é que o povo Como é que iluminava as casas? Porque tinha motor Velho Aí tinha um motor Era Tinha uma máquina Velha Decidida De cavar terra Ali Não tinha motor Velho aí Sim Da ali pra cá Era Horócio picante Que a gente tomava conta Eu Carregava a água Na caixa de rumento Pra botar no tanque Pra do tanque Termitei pro motor Mas não Trabalha com água Pra não esquentar o motor Era Horócio picante Seis horas Ele ajeitava tudo Virava a máquina Tinha só no comércio Grande aí Por outro jeito Não tinha não E quem levava a água Para o tanque Era o senhor Era eu que levava Enchia todo o detalhe Eu tinha que encher o tanque Carregava a doce do major Eu tenho Era uma luta Carregava a água De lá No jumentinho Quando eu faltava a água No outro dia O poço faltava a da neve Mas rapaz Você deixou a gente Tudo escuro Não O tanque tinha muita água Mas não deu É pra estar lavando Rapaz Era uma brincadeira Da gruta Pois é Ele me disse tudo Afinal de uma pessoa Tinha um motor Aí um dessa casa Do prefeito Ali era um motor Tinha outro aí Que era de Zé Pessoa Afinal de Zé Pessoa Deu batom Deu batom Agora resolveram Estão tirando Tinha dois motor De café aqui Engenho Tinha 20 e tantos engenhos De quebrar cana Fazer rapadura E Apluca E o senhor Conheceu esses engenhos todos? Tudinho Meu pai viajava por todo canto Comprando Mangais Só não carreguei rapadura Viu? Maior resto Era Meu pai ia comprar Laranja Laranja Repoio tomate Pra gente levar Pra Mandacaru Que lá era Tinha comprado Do que vinha de Vitória E ficar em Mandacaru Aquelas rodas Do Mandacaru Do Sumirinho Aquele mundo Tudo levava pra lá Pra Puxa Pegar A gente levava Daquinha Encoxa de cavalo É Eu sei de tudo Eu comecei a carregar Mais Que nem um netinho meu Que eu tinha aqui Já tangia Cansava no caminho Era outra Era uma vida triste Olha aí Eu tô deitado Acordo no meu pé Imagina Muita gente Ai não sei o que Porque aquilo Era nada Era bom Era bom tempo Mas não tinha A mola aberta Que era o dinheiro Mas dizer que era um tempo bom Era inverno na seta Inverno Plantação Era um milho E um feijão De fazer gosto Mas não tinha Que vender Eu fiz 15 sacos De farinha 15 Olha 15 sacos De farinha Mexido no outro E muito na Vendei o final Do Zé Tio Branco Pai de Bosco De Nossa 750 mil reais 15 sacos Eu fiz Minha conta Trabalhei muito Eu tava aí Que alegre E não arrumei nada Tô arrumando Uma 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 feirinha Porque o governo Me dá Achei Foi bom E a senhora Nesse seu tempo De juventude Gostava das festas Nunca gostei De festa Até hoje Eu odeio festa Não gosta De festa De jeito nenhum Minha festa Da igreja Afixar um doente Fazer um favor A quem precisar Pronto Indivência é essa Por que? No seu tempo Era proibido Pra festa O pai Não deixava Não O pai Não deixava Ninguém saia Não Nem de dia Nem de noite Nem de dia Nem de noite Não, não O pai Era carne de galo Viu? Minha vida é essa Tomar café Não tinha açúcar O açúcar Era carne de cana O pai dela Sabe No engenho Cortando lenha E botando Na fornaia E tudo Pronto de cana Limpando Limpando Mato Era uma vida Sério Na minha É Mas criou Todinho Criou Todo mundo Na quentinha Noite Trabalhava Tinha saúde Hoje em dia É tudo doente Eu já vou Com cinco cirurgias Cinco cirurgias Foi um ano Foi um ano Que eu me operei Quando o Elza Saiu pra prefeita Ela que me deu a cirurgia Hoje quando foi Com um ano certinho Ela arrebentou de novo Terine Precisou de eu fazer De novo Você contar isso É É isso mesmo Oi Os habitantes Mais velhos Que tinham Mas tudo acabou Né Ninguém nem sabe Qual era Oi Tinha o final do branco Tinha O final do branco João Silivete O final do meu dia Zé Pessoa Zé Pessoa Majotuinho É um tom dourado Se viria no ponte Os pontes Quase tudo Tudo Foi Acabou-se Eu me lembro De eles todinhos Agora o senhor falou Que o Saireto Tinha mais de 20 engenhos E a produção Dessa rapadura Era levada pra onde? Pra Pai feira Os matutos Tinha que pegar Dentro de casa No engenho Era Era 15 e 20 burros Carregados Com uma rapadura E farinha Os sete trampos As catinhas E as das aima Esse mundo tudo Biseu Caruaru É Já que o senhor gosta Muito da história O senhor lembra Quando roubaram O santo Aqui da igreja? Sempre Se lembrar Eu me lembro Agora não sei Qual foi É o melhor Como foi aquilo ali Arrombar a igreja? Foi? Ninguém não sabe não A noite Seu Teve 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 Tudo Fui Caralho E foram No outro dia Mãe tinha uma janela aberta Aí o pai de Miguel Era até o pai de Miguel Foi Foi o senhor Levaram o santo E abriu as portas Doce Lá Que ninguém Sabe onde foi Ninguém nunca Sabe onde estava Nunca foi encontrado Assim Não Nunca Bateram o pai de Miguel As palavras Mãe Tiga daqui Nada Acabou-se mesmo Parece que uma coisa Que o carro estava de ouro E veio de longe Logo era muito bonito Você não sabe Não 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 Tinha muito ouro Nele Tinha ouro 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 Limpo Balança de ouro Só queria Que o senhor Vem As vantagens E não deixaram ele No lugar Enrolado Em uma toaia Diz o povo Que teve gente Que viu Que podia sair De uma pessoa Com Um negócio Enrolado Agora Não sei quem Na época Correu esse boato Foi Esse boato Foi na época E acabou-se o mundo Não falaram mais nada Ele deve estar por aí Guardado Deve estar guardado Em algum lugar Né Ou vender O ouro Pegaram o ouro Deixaram o restante Pegaram o ouro O arzinho Do santo Lá Com o santo E É porque Eu sou anafabeto Eu não pude estudar Porque Do tempo Que eu podia estudar O pai não deixava Não Não tem que ir Para trabalhar Era aquele Queima Merdo E as minhas irmãs Ainda aprenderam Que cada um Assinar o nome Eu ainda aprendi Assinar meu nome De vou dizer Mas quem Era ele Não digo Era eu Era seu pai Era Era um bocado Deles aqui Aí Desse grupo Ali era um grupo Ali foi O fundador O fundador Aquele O de Bizejo Era Ele foi prefeito Daquele lá Tinha farmácia Não esqueci o nome dele Agora Foi quem Foi Ele era prefeito De Bizejo Foi quem Foi aquele grupo Seu O casuzú Vinha Dizendo Lá Do sítio De novo De outra De vez em quando Ele De vez em quando Nós Quando estávamos conversando Ele Me perguntava Se eu me lembrei De vez em quando Esse é Léguinho Só Não Ninguém Importa Isso Né Mas Seu casuzú Estudou Mas Eu E Muitos Aqui A professora Era Afinada Julieta Era uma Mulher De Julieta Era Mulher De Rihanna Faiate Foi sua professora Foi a minha professora E eu Seu casuzú Seu casuzú Sabe dessa história Muito bem Interessante Né O senhor lembra Quando se teve A primeira eleição De prefeito Aqui em Sairé Primeira eleição De prefeito Não Eu me lembro Eu me É Eu me lembro Foi Dino Pontes Foi Dino Pontes O primeiro prefeito Foi o primeiro prefeito Eleito Né Agora Teve três Antes Ailton De Zé Olindo Finado Gonzaga De Bezerro E outro Que era de Abotão Sabe De Cláudio Isso Aí O Ternete Cláudio Foi Justamente Esses três Depois Chegou Ineição Né Do pai Ineição E daí Coisa Um queria Outro queria Outro queria Era quinta-feira Mas era Tinha assim De gente Né Era E aí Dino Pontes Foi candidato Foi candidato E ganhou Bonitão Foi Ganhou Bonitão Bonitão Mesmo Ele Não era Analfabeto Não Mas não Não entendia bem Né Ele nunca Comprou um carro Pra ele No tempo Desperfeito O Caldeirão Era caminhoneta Velha Mas E você sabe Família Né Seu Velha Um Foi crescendo Outro Foi chegando Outro Foi empurrando Acabaram Com É Mas quer dizer Que Dino Pontes Não comprou um carro Pra ele Não Não Do linha da prefeitura Não 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 Ele comprou Porque Ele tem E o dele Até uma caminhoneta Parece que eu tô vendo O primeiro carro dele Sabe qual foi Foi uma Uma Veronei Ele Ele Foi pra Viseiro Pra Recife E quando chegou Chegou com uma Veronei Não era nova não Já era usada Ai Mas foi uma festa Aqui de Arromba Chegou Chegou o prefeito Com um carro E agora Nós tem carro E era aquela festa Da na hora Foi bonito São João O senhor gostava De participar São João Sim Aqui de Saúde Eu sonhava O senhor sempre gostou De participar Da festa Eu já tava Garotinho Pra gente Ficar A festa Do Buscapé Toda vida Teve Aquele Buscapé Aqui Toda vida Teve O chefe Aqui Era um Tá De De Eu sou Zé Paraguá Zé Paraguá Zé Paraguá Era o chefe Do Buscapé Era ele A tabuca Era dessa De Que tá Se não voar Sendo o terreiro E o senhor Soltava Buscapé Também Não Eu não gostei Não Eu gosto De olhar Eu fui Uma vez Eu fui Eu queimei Mas eu digo Mais atrás disso Aí ficou Com medo Do Buscapé Aí fiquei Com medo Do Buscapé Eu não vou Eu olho de longe Mas pra estar dentro Que nem Muitos fazem aí Todas essas festas Que tem aqui em série Eu sou participado De lá Estava todas O meu pai Era músico Músico? Era Severino Vermelho O professor dele Era assim Nada Zé Dalino Essa praça Era a praça Zé Dalino Mas mudaram Pra São Miguel Saíré E botaram São Miguel Lá pra dentro É Digo o que sei Muito bem Muito bem Digo o que sei Quer dizer O companheiro Domingos Ibeiro Sempre participou Ativamente Daqui De tudo De todas as manifestações Culturais Aqui de Saíré As eleições daqui Era de pé O povo vinha Do chique a pé Madrugada Estava pegando Gente aqui E fazia a eleição A votação Era Na envelope Na urna Quando termina Fazia a festa Da eleição Aí Tinha a reserva Lá no canto Passou a entrar Naquela Naquelas De oito horas Da noite Em vante O chefe Político Guardava Porque sabia Que Sabia fazer O traçado Na Zé Suárez O final De João Pessoa Um bocado De gente Aqui Deixava 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 Quando terminava Era uma hora Dois Da madrugada Mas em seu dia Os Fiscar Não tinha Não tinha carro Não Ia Carvalho Para levar Para a prefeitura De Miseiro Chegava lá Entregava Só Sai quando Aver a urna Os pobrezinhos Lá sofrendo Era Era Onde Rapaz Era Onde Foi Não estava Apurando Aí Os caras Deram Pipoco Lá O prefeito Era Só Tua Pessoa Ele Deu Uma Carreira Que Ele Deu Uma Barrica João Quirino O pai Dos Quirinos Morava Aqui Irmão Estava Na festa Deu Uma carreira Passando Abaixo De um Arame O arame Enganchou Me Sabe Isso Foi Eu Quer dizer Que Correndo Se enganchou No arame Pensou Que era Alguém Que tinha Segurado Ele Tinha Cabo Pegar Ele 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 Dizia Como É Sorte Sorte Que Não Foi Eu Quando Foi Outro Dia Que Estou No arame Era Uma Ferta E A Bala Rancou Da Prefeitura Foi 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 Era Saiviano Machado E Outro Candidato Não Me Lembro Da Carreira Não Sei Se Foi Horace Horace Pessoa Aquele Mouco Não Sei O Horace Horace Pessoa Otávio Otávio Pessoa Foi Prefeitura Eram os Dois Sabiam Machado E ele E ele Ganhou Mas Deu uma Carreira Agora Deu Uma Tocha Deu Quem Espera No momento Desse Pode Uma Eu Me Lembrar De Muita Coisa Mas Me Esqueci Não Não Tem Mais Memória Eu Vou Daqui Lá Para Dentro Tomar De Café Chega Aqui Não Tem Café Eu Aqui Não Aí Você Esquece Que Tomou A Chega De Café E Reclama E Não Tem Café Para Mim Não É É Eu Vou Contar Que Se Não Agora Qual O Segredo De Viver 94 Anos Assim Como O Senhor Bem O Seu Está Bem Qual O Segredo De Viver 94 Anos Assim Como O Senhor Com Saúde Qual O Segredo De Ter Uma Vida Longa Não Sei Não Ensina Esse Segredo Para A Gente Para A Viver Muito Também Entende É Esse Aqui Tem Mãe Não Dê Mais Não Eu Sei Que Eu Me Lembro Que Era Rapazinho E Vi Tudo Por Aqui Esse Aqui Era O Cinto Café Esse Buraco Aqui Detrás Dessa Rua Fila Era Um Cinto Banandeira Era Um Buraco Mais Fundo Que Essa Casa E Fazia Barro Para Tijolo Bater Tijolo E Sentar Tijolo Daqui Quando Enfio O sapo Berrava Aquela Noitozinha Pois é Muita história Né Companheira Sei Tudinho Aqui De Oito Aqui Por Arredor Dessa Rua Não Tinha Não Entendia Casa Nem Era Cinto De Café Era Cinto De Café Era Café Enrolado Olha Ninguém Nem Para Fazer Um Chá Tem Mais Fulha Né Nem Para Fazer Não Afinal Mudou Tudo Né É Mudou Não É Tinha Plantio De Cana Não Tem Mais Engenho Mas A Boa Vista Tinha Engenho Era O Zé Maria Da Boa Vista Ele Era Grande Moia Água Era Era O Lêncio Bina Ná Era Engenho Da Boa Vista Chamassem Engenho Da Boa Vista Era Um Prédio Arretado Moia Água Era Você Chega Lá Não Sabe Nem Onde Foi Zé De Julio Latino Não Era De Julio Latino Era De Seu Casuzu Um Dos Antigos Da Da Cachoeira Grande Do Poço Fundo Para Acá Um Pouquinho Jô Marei E Zé Mestre Esse Eu falei Agora Todos Aí Os Acabando Deixaram Pronto De cana Seu Fui 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 Casuzinha O Pai De Casuzinha Tinha Onde Junhoca Não Era Engenho De Gito Era Uma Animada Sabe Zé De Barro Era O Alvar Zé De Barro Cortadeira De cana Era Fia Dino E Os Comiteiros E As Cortes Olha Me Diga Uma Coisa Para A Gente Encerrar Aqui Esse Nosso Programa Estamos Gravando Hoje Que É 21 De Março De 2019 É Entrevista Muito Boa Só Trouxe Muitas Informações Para A gente Que são Informações Valiosas Informações Valiosas Com Relação A Violência Naquela Época De Vocês Solteiros Existia Muita Violência Muito Roubo Muita Morte Tinha Tinha Mas Nunca Como é Agora Agora Tem Mais Violência Naquele Tempo Tinha Respeito O Chefe Comissário Ele Ficava Aqui Na Farmácia Onde É A Farmácia De Rufino Na Entrada Do Banco Ali Era Um Quarto E Pra Cá Era A Casa Do Finário De Do Major Torrinho A Delegacia Era Ali Ele Tinha Que Sentava Se Na Porta A Mesinha De Escrever Sentava Na Porta E Chegava A Denúncia Ele Chamava Espeito Tinha Vinte Tantos Espetos Aqui Em Vim Vai Chamar Fulano Vai Chamar Se Vim Vá Para Mata Dizer Azevedo Vem Um Cabra Que Está Lá Escondido Agora Dizia Ou Ele Ou A Cabeça Dele Aí Tinha Óle Era Os Espetos Passaram Dois Três Dias Pelo E De D Mas Tá E Coronel Era Carabina Não Tinha Fuzil Não Tinha Carabina E Hoje Hoje Não vai lá Ninguém Né Não vai Ninguém Os Espetos Acabou A Polícia Não Vai Quando Vão Diz Nesse Médio Mundo Diz Deixe Para Amanhã Que Eu Vou Deixe Para Amanhã É Deixe Para Amanhã Não Tem 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 Agora Coisa Já Estava Em São Paulo Já Estava Em São Paulo É Verdade Agora Para A gente Encaminhar Aqui O encerramento Do nosso Programa Eu queria Que vocês Deixassem Um conselho Para as Pessoas Que estão Que estão Nos assistindo Muita Gente Está ouvindo A gente Muita Gente Está Assistindo Né Pela Internet Pela Rádio Série FM Qual O conselho Que o senhor Dá Principalmente Para Essa Juventude Conselho Sim Eu Conselho A minha Família Né Senhor Ó Menino Não faça Outra Coisa Faça O que Eu Faça Faça O que Eu Faça A sua Vontade Não Beba Não Jogue Não Faça Extravagança Respeite Trate Bem Isso Eu Sempre Digo É Meu Filho Né Eu Falava Quando Eu Era Novinho Eu Era Meio Essa Vergonha Né Mas Depois Ficar Na Sempre Diga A meu Filho Trate Bem Respeito É o Bom Né Tratar Bem Respeitar Tratar Bem Respeitar As Pessoas Passar Um Por Outro Para Não Dar Bom De Boa Sabe É Uma Falta De Respeito Eu Quero Que Seja Né Meu Pai Aqui Tinha Muita Gente Induzo Né Antes Saia Ele E os Camarada Quando Apontra Vamos Ver A Inlana Que Eles Mantêm Tá Vendo Passar A Benção Seu Fulano Tinha Respeito Maior Respeitivo 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 As Mães Fala Com Esfio Não Quero Obedecer Né Nós Damos Conselho Pensa Que É Para Mal É Isso Eu Tenho Esse João Bebe Bebe Para Morrer Eu Dei Tanto Nesse Dia Segunda Que Ele Está Aqui Mas Perdido Ele Só Eu Não Eu Mãe É Eu Mãe Vou Fazer O que Né Seu O Zé Mota Para De Conselho É Ele Bebe Muito Tá Certo Mas Não É Muita Bebida Dessa Forte Né É Cerveja Cerveja Né Agora O meu Que Morreu O José Ele Tomava Mãe Ele Tomava Muito Levou Três Bates Grande Dos Quatro Pois É E Aqui Tem Outro Que Vai No Meio Caminho Mas Nós Dois É Busco Vai Morrer Logo Pois é Qualquer Pessoa Que Não Se Cuida Tem Que Se Cuidar Então O Conselho Para Juventude É Fazer Boas Amizades Né Saber Andar Direitinho Andar Direito Fazer Amizade Respeitar Respeitar Não Entrar Nesse Bom É Isso Nem Nem As Ilícitas Nem As Lícitas É O bom É isso Mas Negócio De violência Sem Futuro Olha Muito Obrigado Por me Receber Aqui Muito Obrigado Por me Receber Estamos Terminando O programa Aqui Pensa Pensa Ia Estar Todinha Ele Estava Pronto Para Falar Não Entrei Para Ele Pois É Eu Estava Fazendo Essas Entrevistas Eu Estava Essas Entrevistas Menina Será Que Melhorou Está Melhor Está Melhor Olha Senhor Eu Vou Lhe Pedir Uma Coisa Não É Nada Demais O Senhor Traz Esses Trabalhos Anda Por Aí Se Vê Falar De Uma Pessoa Que Quer Comprar Uma Casa Boa Nova Bonita Fale Comigo Pronto É Insurreição É Insurreição É Insurreição Pronto Está Aqui O O Aviso Quando Nós Vai Para Não Tem Exermandante Em cima Na pista Então Ali Nós Entramos É Um Chão Que Ele Deixou E Na Frente Do lado Direito Tem Um Porto Grande E Tem A Casa É Lá Novo Azerada Só Entrou Quem Trabalhou Pois É Uma Proposta Aí Gente De Venda Muito Bem Eu Encomendei Um Um Cade Gente Mas É Ruim De Venda Mas Vai Aparecer Aquele Lugar Ali Está Atraindo Muita Gente Está Chegando Muita Gente Muito Obrigado Muito Obrigado De nada 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 Muito bem Muito obrigado Quer fazer um lanchinho Quero não Muito obrigado Meus amigos e amigas Este foi o programa Compartilhando Experiências Com essa entrevista Muito bacana Feita aqui na casa Do companheiro Domingos Ribeiro Ele que tem 94 anos E a sua esposa Maria de Lourdes Ela que tem 70 anos E tem muitas informações Como passaram pra gente Muitas informações E puderam Compartilhar um pouquinho De suas histórias Para com todos nós Bom Na próxima semana Teremos mais um programa Compartilhando Experiências Até lá Muito obrigado A você que assistiu Esta matéria A este documentário Esperamos Que você possa Compartilhar Para que muitas pessoas Tenham acesso A toda essa temática Tratada Em breve Nos encontraremos Tchau Tchau Tchau